Se você acompanha as novidades de Astronáutica, deve ter ouvido falar nas notícias no ano passado em que Richard Branson e Jeff Bezos se tornaram os primeiros bilionários a entrar no espaço. Por mais polêmicos e contraditórios fatos envolvendo essas personalidades, esse passo marcou um fascinante ponto na história da humanidade. No passado, a corrida espacial era exclusivamente um concurso ou colaboração entre nações. Mas agora, as empresas privadas estão começando a entrar na briga. Por que essa mudança repentina? E o que isso significa para o futuro das viagens e da exploração espacial, agora que as empresas também estão mirando nas estrelas? E o que isso pode significar para o futuro da humanidade? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. E embora possa ser precipitado dizer com certeza o que o futuro nos reserva, te convido a vir comigo em uma análise mais aprofundada sobre essas empresas e personalidades que almejam as estrelas. A comercialização do espaço não é algo novo. Em 1962, apenas cinco anos após o lançamento do primeiro satélite artificial pela União Soviética, o primeiro satélite comercial, Telstar-1, foi lançado pela corporação AT&T como meio de transmitir programas de televisão americanos para a Europa. Foi lançado com um foguete da NASA. Em 1975, foi fundada em Stuttgart, Alemanha, a empresa Orttrack, a primeira empresa a tentar desenvolver um sistema de propulsão alternativo para foguetes. Em 1984, o presidente norte-americano Ronald Reagan assinou a lei de lançamento espacial comercial, com a intenção de encorajar as empresas a explorar o espaço. Os satélites têm sido um elemento básico na vida moderna há muitos anos, permitindo nossas conexões com a internet e, entre outras coisas, nos ajudando com ferramentas indispensáveis, como navegação por satélite, por exemplo. Em outras palavras, as empresas já comercializam o espaço há algum tempo. Então, o que há de tão diferente nesses voos espaciais recentes? Bem, esses voos são a primeira vez que empresas privadas construíram seus próprios foguetes e levaram seus próprios fundadores ao espaço. Eles representam um ponto de virada na exploração espacial e o início de uma incipiente indústria de turismo espacial, onde indivíduos ricos podem pagar para passar um tempo no espaço. Isso pode ter impactos futuros maiores do que você imagina, como veremos mais adiante no vídeo. Mas vamos primeiro dar uma olhada em algumas empresas que estão desenvolvendo seus próprios foguetes para viajar ao espaço. Em particular, veremos a Virgin Galactic, a Blue Origin e a Space X, pois as diferentes abordagens de todas essas empresas nos oferecem os melhores vislumbres dos muitos resultados possíveis de voos espaciais comerciais. Para começar, vamos examinar a Virgin Galactic, pois foi Richard Branson quem venceu a corrida para ser o primeiro bilionário a voar para o espaço em seu próprio foguete. Ele fez isso em 11 de julho de 2021, mas na verdade criou a Virgin Galactic muito antes, em 2004. A empresa de Branson, a Virgin Group, se interessou pela ideia de turismo espacial e notou que outra empresa menor, a Scaled Composites, estava desenvolvendo seu próprio foguete, chamado Spaceship One. A Scaled Composites esperava ganhar o prêmio Ansari X pela primeira espaçonave tripulada privada. Branson entrou em contato com a Scaled Composites e os convenceu a tornar a Virgin Group seu único cliente de futuras naves espaciais, se tivessem sucesso. Eles fizeram isso em 4 de outubro de 2004, com a Spaceship One voando a 112 quilômetros de altitude e voltando à Terra com segurança e com uma tripulação. Vale a pena notar que o espaço é oficialmente reconhecido como começando a 100 quilômetros por muitas agências, em um ponto conhecido como Linha de Carman, nomeado em homenagem a Theodore von Carman, a primeira pessoa que tentou definir tal limite. A Spaceship One voou com sucesso sobre o limite da Linha Carman. No entanto, a NASA vê o espaço começando em cerca de 80 quilômetros. Com esse sucesso em seu currículo, a Scaled Composites e a Virgin Galactic começaram a trabalhar juntas para criar uma frota inteira de novas naves espaciais, a Spaceship Two, com a Scaled Composites fornecendo conhecimento técnico e a Virgin Galactic fornecendo grande parte do capital inicial. Juntas, fundaram a Spaceship Company, com a Virgin Galactic possuindo 70% das ações, mas eventualmente isso subiu para 100%, quando a Virgin comprou a empresa completamente. O foguete que eles projetaram tinha o objetivo em mente, o turismo espacial. Levar seis passageiros e dois pilotos ao espaço, permitir que tenham vistas incríveis da Terra e experimentar uma sensação de ausência de peso. Para fazer isso, eles usaram um método interessante. Em vez de apenas criar um foguete, eles conectaram sua Spaceship Two a uma aeronave especializada chamada White Knight Two, que transportou a Spaceship Two até uma altitude de 15 mil metros. Em seguida, a espaçonave é liberada e ativa seu foguete que a leva à velocidade supersônica em apenas 8 segundos. A Spaceship Two começa a subir, arqueando cada vez mais alto até apontar para cima. Atinge mais de 80 quilômetros a definição da NASA do limite do espaço. Ao todo, esta viagem leva cerca de uma hora. No alto da subida da Spaceship Two, corta seu propulsor e permite que a gravidade comece a diminuir sua aceleração. Essa queda na aceleração faz com que os passageiros a bordo se sintam sem peso. Algo semelhante como quando você joga uma bola para cima no ar a um breve momento em que a bola não está nem subindo nem descendo. Esse momento de equilíbrio perfeito entre o movimento ascendente e a tração gravitacional dura cerca de 5 minutos, após os quais a Spaceship Two começa a cair na Terra. Articulando sua cauda, ela desliza de volta para baixo muito mais devagar do que uma cápsula reentrando na atmosfera, antes de voltar para sua plataforma de lançamento. Essa parte da viagem também levaria cerca de uma hora, totalizando duas horas de viagem. Com o sucesso de Richard Branson em entrar no espaço, a Virgin Galactic tentará começar a transportar passageiros para o espaço ainda este ano. Mas por que isso importa? Os preços dos ingressos para um voo em uma Spaceship Two ou possivelmente uma sucessão do projeto até então são de 250 mil dólares. muito fora da faixa de preço acessível à maioria das pessoas. Esse dinheiro não deveria ser investido em questões mais próximas de casa em vez de proporcionar aos ricos um dia divertido? Bem como nosso próximo bilionário apontou, o turismo espacial pode ser apenas a maneira como as viagens espaciais se tornam acessíveis a todos. Com esse objetivo em mente, Jeff Bezos, fundador da Amazon, criou sua própria empresa espacial chamada Blue Orange. Bezos sempre teve interesse no espaço, mencionando em uma entrevista aos 18 anos seu desejo de construir hotéis espaciais, parques de diversões e colônias para 2 milhões ou 3 milhões de pessoas que estariam em órbita. No entanto, isso não foi simplesmente uma maneira de ganhar dinheiro. Bezos explicou na época que essa era uma maneira de preservar a Terra. Ao remover certas quantidades da população do planeta, isso poderia reduzir a pressão sobre o meio ambiente. Em 2000, quando Bezos era rico o suficiente com seu sucesso da Amazon para começar a tornar seus sonhos realidade, ele começou a Blue Origin, financiando-a privadamente com seu próprio dinheiro. No entanto, para começar, Bezos manteve o projeto secreto. Ele não revelou publicamente que tinha fundado a empresa e mesmo em 2003, quando começou a comprar terrenos para um possível local de lançamento, o público ficou se perguntando para que ele queria o terreno. Ao contrário da Virgin Galactic, que se apoiava em investidores para financiar sua pesquisa e, portanto, era muito aberta com seus objetivos, a Blue Orange não fez muito barulho público por cerca de uma década. Ela aceitou um contrato da NASA em 2009 e publicou um relatório aproximado sobre o progresso do foguete que estava desenvolvendo. Mas foi só em 2015 que começou a falar mais abertamente sobre seus objetivos. E esses objetivos não mudaram muito desde quando Bezos era jovem. O primeiro foguete comercial da Blue Origin, o New Shepard, em homenagem a Alan Shepard, o primeiro americano aeroespaço, era um foguete de turismo. Mas Bezos deixou claro em discursos que não pretendia parar por aí. Em sua mente, isso era apenas um começo. Em 2016, ele fez um discurso em que comparou a indústria espacial agora com a aviação em seus primórdios. Nos primeiros dias do voo de avião, uma grande parte das pessoas que voavam eram aquelas que buscavam a simples emoção de voar em um avião. Esse fator de turismo e entretenimento expandiu o interesse no setor, o que fez com que muitas empresas desenvolvessem ainda mais a tecnologia. Hoje em dia, quase qualquer um pode comprar uma passagem de avião. Embora os ingressos para naves espaciais sejam extremamente caros por enquanto, a longo prazo, Bezos disse que a indústria espacial poderia seguir o mesmo caminho. O foguete de Bezos, o New Shepard, é um pouco diferente do design de Branson. Ele tem um propulsor mais padrão que carrega um pod de observação para o céu que então se desprende. Ele vai mais alto que a Spaceship Two cruzando a linha de Carman a uma altura de cerca de 107 km. Ele também viaja muito mais rápido. A viagem inteira da decolagem ao andar durará apenas cerca de 11 minutos, ao contrário das duas horas do Virgin Galactic, embora sem dúvida tenha um preço semelhante para os ingressos. E Bezos já está olhando para a frente. Embora 107 km estejam sobre a linha de Carman, ainda está longe de uma verdadeira órbita. New Glenn, um novo foguete da Blue Origin, batizado também em homenagem ao astronauta, tem um objetivo bem claro. Entrar em órbita da Terra. E quanto ao projeto depois desse, bem, o nome é Neil Armstrong. Está claro que a Blue Origin pretende chegar à Lua. Isso está de acordo com os objetivos declarados de Bezos, para abrir caminho para a indústria chegar ao espaço de maneira mais acessível. Embora ele não espere ver isso em vida, Bezos disse que espera que grande parte da indústria pesada da Terra um dia seja feita no espaço. Nosso último bilionário, no entanto, está de olho em um objetivo ainda mais audacioso. A empresa de Elon Musk, SpaceX, é um pouco diferente das outras duas. Enquanto a Virgin Galactic e a Blue Origin se concentram no turismo espacial, a SpaceX tem se concentrado mais em empreendimentos comerciais. Desde sua fundação em 2002, a SpaceX cresceu para dominar o mercado, assumindo metade dos contratos de lançamentos de satélites ao espaço. Parte de seu sucesso nessa área se deve ao fato de que seu foguete, o Falcon 9, é reutilizável. Essa reutilização reduz drasticamente os custos de lançamentos, tornando o lançamento de satélites e outras cargas muito mais baratas. O Falcon 9 é muito maior que o New Shepard ou o Spaceship Two. Enquanto os dois últimos são aproximadamente comparáveis, com 18 metros de comprimento cada, o Falcon 9 tem 70 metros. Seus propulsores são poderosos o suficiente para colocá-lo em órbita. Ele carrega uma cápsula de carga reutilizável chamada Dragon, a primeira das quais transportou suprimentos até a Estação Espacial Internacional. O Falcon 9 é capaz de transportar 5.500 quilos de peso em órbita, ou mais, se estiver disposto a sacrificar a reutilização do foguete. Essa capacidade de transportar carga reflete um possível propósito futuro da SpaceX. Transportar carga para Marte. Elon Musk sempre deixou claro que pretende um dia haver uma colônia em Marte, e em 2001, sua empresa conceituou estufas que poderiam cultivar plantas lá. Qualquer colônia, sem dúvida, precisará de suprimentos da Terra, principalmente em seus primeiros dias, já que equipamentos e pessoal vitais precisariam ser transportados. Qualquer empresa com capacidade em grande escala de transportar cargas pesadas entre a Terra e Marte ganharia muito dinheiro. Em 2001, Musk tentou comprar foguetes que pudessem iniciar o processo de levar suprimentos para Marte, mas percebeu que seria mais barato criar o seu próprio foguete. Graças ao sucesso da SpaceX, que atualmente está avaliada em 74 bilhões de dólares, Musk ganhou os fundos necessários para promover esse sonho. A SpaceX está desenvolvendo uma nova linha de foguetes conhecida como Starship, que eles esperam poder ir à Lua e depois transportar 100 toneladas para Marte, antes de reabastecer lá e voar de volta. Será uma conquista incrível, e embora leve cerca de 6 meses para viajar para Marte, tornará o planeta vermelho muito mais acessível à humanidade. Turismo espacial, desembarques lunares, instalações em órbita e estações de reabastecimento, envios para Marte. Esses são todos os objetivos declarados dos interesses comerciais voltados para o espaço. Embora eles ainda estejam longe de atingir alguns desses objetivos, o fato de que eles estão progredindo faz com que esses objetivos futuros pareçam ainda mais pausíveis. Por essa razão, é emocionante ver bilionários viajando para os limites do espaço em seus próprios foguetes. Isso não apenas marca o início de uma era, uma era em que um dia as viagens para uma pessoa comum para outro planeta poderiam ser reais, mas especialmente por talvez abrir o caminho para a humanidade ser realmente uma espécie interplanetária. Agora sei que essas empresas têm suas controvérsias, controvérsias que propositalmente evitei neste vídeo. No entanto, para você, qual empresa parece ser a mais promissora? Certamente há empresas com potencial real e que não mencionei neste vídeo. O que você acha de uma concorrência saudável neste setor? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Então é isso. Bilionários no Espaço. Muito obrigado por assistir. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. Quer saber mais sobre outras missões espaciais? Clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição deste vídeo para uma lista de vídeos muito especial. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Astro Brasil? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo lives exclusivas para membros e apoiadores e acesso antecipado aos vídeos do canal. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí